Bom, vamos falar sobre a arrecadação federal que bateu um novo recorde mensal no mês de julho para a gente ter uma ideia dos números. Ultrapassou 202 bilhões de reais entre recolhimento de impostos e contribuições. Esse é o melhor resultado para toda a série histórica do mês. Começou lá em 1995, também é o sétimo recorde consecutivo, recorde consecutivo em 2022. Vamos falar sobre esse assunto e entender melhor os números? Conversa a partir de agora com o economista e sócio da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros. Mendonça, boa tarde, bom conversar com você por aqui também, bem-vindo. Prazer é meu de estar aqui com você, boa tarde. Mendonça, vamos começar falando um pouquinho sobre a expectativa para o crescimento da economia do país. A gente sabe que com a proximidade das eleições esse tema aí está no foco, está todo mundo querendo saber, querendo discutir, ouvir, é claro, dos candidatos também. Como é que você vê essa expectativa de crescimento, principalmente ligado ao agronegócio, para a gente começar? Olha, vai ser um crescimento um pouco melhor do que se imaginava no começo do ano. As projeções atuais dizem que o PIB este ano deve crescer algo como 2%. Antigamente esperava-se menos do que isso. Dentro desse conjunto, o desempenho do agronegócio é bastante positivo, tanto em quantidade produzida, quanto preços, quanto receita de exportações record. E isso ajuda direto e indiretamente a arrecadação. Isso que você mencionou, que é real, de janeiro a julho acumulado, a arrecadação cresceu mais de 11%, descontando a inflação. Ou seja, é um crescimento real, é muito importante. E tem muito a ver com essa melhora da atividade, mas bastante também a ver, e daí a importância de mencionar o agronegócio, nos preços internacionais de comodos que têm sido muito altos nesse período. Isso produz arrecadação, seja para estados, seja fazer as empresas venderem mais, e aí aparece no federal um grande crescimento do imposto de renda das empresas, que é o que tem puxado essa arrecadação. Ou seja, a rentabilidade das grandes empresas aumentou muito esse ano, daí paga mais imposto de renda. E é isso que tem acontecido. Mas não é o que se imagina para o ano que vem. O ano que vem vai mudar esse cenário francamente favorável. Como é que deve mudar esse cenário do ano que vem, Mendonça? Antes de eu te fazer uma pergunta sobre controle de gastos. Olha, vocês têm noticiado com recorrência uma crise internacional razoável, que vai desde problemas de clima nos Estados Unidos, na Europa, na própria China, onda de calor, inflação muito alta, levando a um aumento de juros pelos bancos centrais da Europa e dos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, dificuldades em suprimentos. Tudo isso leva a uma redução drástica de crescimento global no ano que vem. Em alguns lugares, como a Europa, o risco de uma recessão mesmo é muito alto. Aí os preços de commodities vão cair. Os preços de commodities caíram, dá um efeito inverso do que nós mencionamos esse ano e ocorreu no ano passado. Mesmo que se esporte mais quantidade, os preços serão menores, o lucro será menor, a arrecadação será menor, e por isso que se projeta para o ano que vem, primeiro, um crescimento próximo de zero, um pouco da ressaca pós-eleitoral. Depois, com o resto do mundo numa situação difícil, a arrecadação vai ficar pior. Então, isso que nós estamos vendo, provavelmente, se reverte no ano que vem. O Mendonça tocou aí nesses assuntos importantes internacionais para a gente acompanhar a seca na China, maior da história, repercutindo muito por lá, também tem relação aqui com as nossas commodities. A gente está acompanhando também a crise energética, o Reino Unido disparou a conta de energia absurdamente também. Agora, Mendonça, voltando aqui para os nossos assuntos, muitos economistas estão falando em bomba fiscal no ano que vem. Quais os controles de gastos que seriam mais apropriados diante da situação que a gente está vivendo? Como é que você enxerga esse tema? Olha, não é à toa que isso toma uma boa parte da discussão, dos próprios candidatos, que realmente tem uma herança para o ano que vem de gastos extras que foram sendo autorizados no Congresso, que estouraram o teto, que criaram outras despesas, que vai exceder os 200 bilhões de reais e que não tem contraparte. Portanto, o cenário para o ano que vem é de déficit, de falta de recursos. E daí a discussão é como é que dá conta disso, mas numa situação difícil de muita gente. Então, não tem muito espaço para cortar. Vai ser a maior dificuldade do novo governo, seja ele qual for. Como é que é ajustar as possibilidades com este déficit? Sendo que vai crescer menos que esse ano, portanto, a arrecadação não vai dar tanto refreço. É bem complicado e provavelmente o déficit vai ser maior que o esperado, o que faz com que a inflação caia mais devagar que o esperado. Ano difícil o ano que vem, viu? Temos que nos conscientizar de que vai ser uma situação bem delicada para o novo governo. Com certeza, seja ele qual for. José Roberto Mendonça de Barros, economista sócio da MB Associados. Muito obrigada por essa conversa com a gente aqui neste domingo. Até uma próxima, Mendonça. Até uma próxima. Foi um prazer. Bom programa. Tchau a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.